Se tem uma coisa que todo cristão sabe é que Deus pode usar qualquer um E nesse vídeo, meus irmãos, acredito que é um desses momentos Eu vou colocar o Marcos Feliciano Que é um cara que eu já também fiz várias e várias críticas aqui no canal Principalmente naquela época, né? Que ele pedia até documento de moto como oferta Ele aceitava isso Ah, dou aqui a sua moto, seu carro Passa aqui no cartão de crédito Critiquei muito esse cara aqui Acredito que esses vídeos mais antigos do canal ainda estão no ar Não lembro bem desse, né? Que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz Então critiquei muito nessa questão Continuo mantendo as críticas Mas também não vou deixar de reconhecer o grande trabalho que ele tem feito agora É de tirar o chapéu E eu não tenho dúvida, como muitos de vocês também não terão A ouvir as palavras dele Que foi realmente na veia do Brasil Ele falou de todos os problemas que acontecem realmente com essa nação E que, no meu entender, meus irmãos Agora, essa é a hora de nos darmos as mãos Não ficar Ah, eu não gosto de você porque você tem o cabelo louro Ah, mas eu não gosto daquele ali porque o cabelo é cresço Se a gente continuar com essa Com essas picuinhas entre nós mesmos Querendo um salvador Nós já caímos no erro Porque salvador mesmo só tem um E ele já deu a vida por todos nós Para que cada um que se arrepender Se torne uma nova criatura A porta está aberta, escancarada Para todo aquele que abandonar o mau caminho Então nós não precisamos de salvador Nós precisamos agora de nós mesmos Nos darmos as mãos E ter consciência do que realmente acontece com a nossa nação Que é isso que está faltando Tem gente torcendo para o Bolsonaro ser preso Eu avisei que isso iria acontecer E tal juíde sair de prova Só é procurar Eu gravei inclusive antes Eu digo, olha, ele vai perder a seleção Tudo indica isso Por tudo que está montado aí E o próximo passo será desmoralizá-lo com a prisão E você está vendo o caminho sendo feito para isso agora Todas as narrativas montadas para dar nisso agora Então a prisão do Bolsonaro Que pode vir Ela não é a prisão do Bolsonaro O Bolsonaro, eu, você Daqui a um tempo Ninguém nem vai lembrar de nós Vai ficar a nossa história Os nossos dados, né? É isso que vai ficar Mas as ações que estão sendo tomadas Elas representam um ataque Às nossas ideias Ao nosso pensamento Às coisas que nós defendemos Como que quem tem que educar É a família Não o Estado Um cidadão de bem Sem passagem criminal Que prove a justiça Que comprove Que está capacitado A ter o seu direito à defesa Que bandido tem que ser preso mesmo E não tem que ter vida boa E etc, etc Todas essas coisas que nós defendemos E que é consenso aqui no nosso canal É isso que está sendo atacado Não é o Bolsonaro Esquece o Bolsonaro Esquece o partido PL Que se dane essas coisas O problema é que Destruindo essas figuras Eles estão mandando um sério recado para nós Que o que será feito é o oposto E ainda tem idiota que não percebeu isso Está preso dentro do próprio ódio e rancor Eu rezo para que muitas pessoas Que hoje eu vejo Que por causa de um rancor Não conseguem enxergar o que está sendo feito E por causa disso Não nos damos as mãos E os caras têm Passe livre Para nos atacar Já que eles estão de mão Muito bem dadas E firmes Fechadas É punho fechado No lado deles Enquanto o nosso Bate cabeça Entre si mesmo Como gado mesmo Escuta as palavras De Marcos Feliciano E em seguida A gente volta Olá nação brasileira Eu sou o pastor Marco Feliciano Deputado federal E enquanto tem liberdade Quero deixar esse vídeo aqui gravado E se você puder compartilhar Eu vou agradecer muito Hoje é o 8 de fevereiro E eu continuo chorando a morte De um ente querido Uma vez eu falei sobre isso E eu disse que era a morte De alguém a quem eu prestei Joramento solene Em defender e por ela lutar A morte da democracia brasileira Eu havia dito a primeira vez Que ela havia morrido de morte Matada por 10 balas Em um julgamento injusto Que seifou a trajetória De um patriota Hoje preso Pasmem Mesmo após receber Um intuito presidencial Mas eu estava errado Ela não havia morrido Ela foi pra UTI Mas agora eu sinto Que ela morreu mesmo E agora sim Dia 8 de fevereiro De morte matada Dessa vez Não precisou de 10 balas Bastou uma única E certeira bala Da outra vez Ela foi pega de emboscada Na calada da noite Dessa vez Foi a luz do dia Foi premeditado E nós já esperávamos E como antes Ninguém pôde defendê-la Porque o batalhão dos 513 Não tem forças Pois quem o lidera Se silenciou E quem dos 513 Se atreveu a lutar Recebeu um alvo Em suas costas E a qualquer momento Pode tombar Já no batalhão dos 81 Este sim Com munição certeira Para acabar com essa sandice Não se move Dado a inércia Do mineiro Que o lidera E que se acovarda Dia após dia E aos poucos soldados Deste batalhão de 81 Eles lutam isolados Numa batalha Hercúlea Porém Suicida Entendedores entenderão Ambos os batalhões Já não tem forças Para defendê-la Quando ela clamou Por socorro a primeira vez Só 130 Do batalhão de 513 A ouviram Lembram? Mas enfraquecidos Não puderam fazer muita coisa Coitada da democracia Sentenciada a morte Sem direito a recurso Vai recorrer para quem? Para o bispo? Acho que não Para o pastor Que faz o que pode Mas é um ser normal Contra uma potestade Jamais vista em nosso país Um dia Eu critiquei o pastor E hoje eu entendo Ele não foi bem-vindo lá E sofre retalações também Pobre democracia Abandonada Por aqueles que deviam defendê-la Todos cheios de medo De serem os próximos Pobre democracia Morreu E levou junto agora Sua irmã Constituição Esta que está sendo rasgada Retalhada Pisoteada E interpretada De forma a justificar A morte da democracia Fulminadas elas Democracia e Constituição Quem será a próxima vítima? Ah já sei É claro Será a filha da democracia A liberdade A liberdade já está sendo vigiada No Brasil Querem inclusive Em sua regulação Por aqui só a liberdade Se você pensa como os vermelhos E não importa Se você é pedófilo Se suas matérias falsas Causam a morte de uma inocente Desde que pensem como os vermelhos Está tudo bem Afinal é tudo pela revolução Se Jorge Orwell Aqui estivesse Eu lhe diria 1984 Não Jorge Mas sim 2024 Que o Deus Altíssimo Que o Deus Altíssimo tenha piedade Hoje do Capitão Que neste momento Perde o passaporte Seu partido Que também é o meu Perde recursos Em processo milionário E passa por vexame nacional Hoje dia 8 Pasmem Em ano eleitoral Sobre o Capitão Em breve Ele tirarão a liberdade Pois dia após dia Minam a sua reputação Com difamações Pútridas Afinal Um sistema Um consórcio nefasto De vampiros Rebanchistas Preparam o grande finale A sua prisão Alguém duvida? Quem liderará O batalhão dos 513 E o batalhão dos 81 A gente sabe Que tem muitos inimigos Infiltrados Nesses batalhões Mas eu creio Que a maioria Ainda ama A pobre democracia E quer ressuscitá-la Mas os soldados Estão com tanto medo Que chegam a ter Que falarem código E quando os soldados Do povo estão com medo É porque a coisa Está feia de verdade Ah sim O povo Seus patriotas Ao preço de 17 anos De reclusão São usados como exemplo Para que ninguém mais Se manifeste publicamente No início eu falei Sobre a bala certeira Não é mentira É uma só mesmo Mas também falei De uma potestade Pois é A potestade Tem essa arma fulminante Que a usa Para matar Todos aqueles Que se opõem E isto em tom De deboche Multa de 22 milhões Para um partido De número 22 Prisão de 17 anos Para quem elegeu Capitão em sua primeira vez E usou o número 17 Nada é por acaso A quem recorrer Senão a Deus A democracia Está no caixão Indo para o cemitério E todos assistem Os que seguram As suas seis alças Estão lá Um mineiro covarde Um alagoano silencioso Uma potestade Um comunista Um sistema de comunicação E um bebum Que vai tropeçando E rindo De tudo e de todos Quem salvará Nossa pátria Antes que enterrem A democracia E ela na sequência Quem? Eu realmente Bato palmas aqui Meus irmãos Acho que O Feliciano Foi tocado Nesse momento São vários os pontos Aí eu não vou Destacar cada um Porque eu sei Que a maioria de vocês Já entenderam Mas quando ele fala Ali que nós hoje Os soldados do povo Eu, você Pessoas comuns Tem que usar códigos Meus irmãos Realmente Dá vontade de chorar Chegamos a um ponto Que você não pode Falar certas palavras Porque do contrário Você é perseguido Censurado Por exemplo Você pega esse vídeo Do Marcos Feliciano Nesse momento Que eu estou fazendo Esse vídeo Um cara Super popular Cara que já esteve Na mídia aí Ele tem um canal Com 309 mil inscritos Pouco Para quem ele é E Mesmo assim O vídeo dele Um dia de postado Pegou 21 mil visualizações Sabe quando é Que isso aqui está certo? É porque Esse tipo de opinião Não é adequada Essas poucas visualizações De canais Inclusive como o meu E se ela não é adequada São assuntos polêmicos Ele é menos recomendado E por quê? Porque a plataforma Não quer ter problema Com esses tiranos Esses tiranos Perseguem Esses tiranos Caçam Por quê? Porque eles estão Impulsionando o conteúdo deles Eles têm pago A blogueiros De todos os tipos Que você pensar Para fazerem canal aqui Em outros lugares também E esses canais Emocionam E diz É isso que está acontecendo Então por que tão poucas visualizações? Por que tão pouco engajamento? Então meus irmãos A gente falava Que chegaria esse tempo A teoria da conspiração Vocês choram de barriga cheia E todas aquelas Bostas Que hoje Está aí a prova É terrível Que passam disso Mesmo com a quantidade De inscritos Que a gente tem E assim segue-se Vários canais Então é uma situação difícil Deveria ter mais transparência E ao mesmo tempo O povo se conscientizar Do que realmente acontece O que está sendo feito Com o Bolsonaro E com o PL Não diz respeito a eles Que por pura covardia Quando tiveram a chance Não fizeram o que deveria ser feito Mas se trata De nós mesmos Meus irmãos Das nossas ideias E os nossos pensamentos Meus parabéns Ao Marcos Feliciano Realmente ele foi Cirúrgico agora E está na hora Meus irmãos De a gente também Fazer a nossa parte Porque do contrário Esse país Ele vai para o ralo Mesmo Vai ser a mesma democracia Que se tem na China É um partido único Comunista Pense bem meus irmãos Porque não falta muito Para isso acontecer No nosso país também